E aí gente, chegou um produto aqui dessa vez, é da distribuidora Tempos, tá? A distribuidora Tempos, ela é uma distribuidora da Mercante, tá? É a mesma distribuidora, só que eles dividiram. Tempos e Mercante, a Mercante trabalha com algumas marcas e a Tempos com outras marcas, tá bom? E eu vou mostrar os produtos que chegaram aqui pra vocês. É, chegou, comprei bota, né? Bota da marca Cartoon. Da marca Cartoon aí, ó. Tava com preço legal na Tempos, deixa eu abrir aqui pra vocês. Tem uma bota aí, sem bico, sem aquele bico de ferro mesmo, tá? Tem uma bota aí pra trabalhar na construção. Ó, uma bota bem bacaninha aí da Cartoon. Cartoon é uma marca muito boa, tá? De botas. Vou mostrar a parte... Aqui não vai dar feio a parte de dentro, mas... Vou mostrar os detalhes aqui. Então, a bota da Cartoon, pedi número... É, 40... 42 e 44. Que são os tamanho mais solicitados aí, né? Então, pedi essas botas aí. Pedi também mangueira de nível. Mangueira de nível, tá? Ela é de silicone, é uma mangueira... A bitola dela é 5,16 polegadas por 1 milímetro. É sempre peço dessa aqui. E a Tempos tem um preço legal aí. É de mangueira de nível, né? É uma mangueira bem fininha. Tá? Não pode faltar. É um produto também que não pode faltar no material de construção, né? Quem mais chegou aqui? Prego. Esse prego é gigante. Olha o tamanho desse prego aqui, galera. É, prego é grande. Vou tirar um aqui, ó. Vou tirar um aqui. O prego é gigante. Essa numeração desse prego aqui é 22 por 54, tá? Prego da Belgo. Eu tenho o prego aqui 22 por 48, também é um prego muito grande. A diferença é bem pouquinho do 22 por 48 pra esse aqui, 22 por 54. Mas o pessoal ainda queria um prego maior. Então, eu pedi esse aqui maior. Olha o tamanho desse prego, gente. Ó, vou colocar aqui na minha mão pra vocês terem um parâmetro aqui, ó. Olha o tamanho desse prego. É muito grande. Tá? Muito grande mesmo o prego. Ó, tá do lado do martelo aqui, ó. Esse martelo tem 25 centímetros. Ó, o tamanho desse prego. Então, é um prego gigantão aí, né? O pessoal usa muito aí na roça pra cancela, mourão, enfim. Né? Ou até no telhado aí, às vezes, a necessidade depender do tipo de telhado aí. Então, chegou esse prego gigante aqui. O que mais? É cupim. Anticupim, aliás. Cupinicida. É da marca Sairlac. Que é uma marca bem renomada. Uma marca de qualidade. São produtos ótimos aí da Sairlac. Eu sempre compro Tine, água rasa da Sairlac. São produtos realmente bem com alta qualidade. Tá? Então, cupimicida. 900ml, né? Mata e protege. Esse é o exterminador de cupim. Show de bola, né? Não pode faltar também. Pedir fita isolante de 10 metros. Da marca Lorenzetti. Tá? É uma fita isolante um pouco mais cara. Porque é uma fita isolante melhor. Eu compro, às vezes, uma marca mais simples. Também compro da Lorenzetti. Às vezes, da Amanco. Então, é bom você ter essas opções. De uma marca mais simples. E uma marca melhor. Então, fita isolante. Vem esse tubinho aqui com 10 fitas. Tá? Chegou o que mais aqui? Cavadeira. Cavadeira articulada. Da marca Vox. A marca Vox não é uma marca muito conhecida. Essa marca aqui. Porque ela é uma marca própria da Tempos. Tá? Então, só a Tempos aí que vai vender ela. Então, cavadeira articulada. Da marca Vox. Um cabo aí de 1,40m, né? E martelo da Tramontina. Gente, o martelo da Tramontina na Tempos. Tá com preço muito bacana. Tá na promoção. Aí eu comprei também um martelo muito robusto. Esse aqui é um martelo de 25cm. Um martelo bem robusto da Tramontina. E a Tramontina, como sempre, aí mostrando qualidade. Um bom acabamento. Tá com preço muito legal. Esse martelo na Tempos. Então, esse aqui é o... É o martelo da Tramontina Master, né? Porque a Tramontina, ela tem a linha Master e tem a linha Pro. Essa aqui é a linha Master. Que é uma linha intermediária aí da Tramontina. Inclusive, é uma linha muito boa. E também chegou brocas, né? Broca aí de três pontas. Essa aqui é uma broca pra furar madeira. Chegou essa aqui de 3mm e também de 4mm. Tem uma diferença bem pouca de uma pra outra. Mas o pessoal procura aí, ó. De 3mm e de 4mm, tá vendo? Da marca Stanley. Broca de três pontas. Ela tem essa pontinha aqui, né? Que é pra marcar a madeira e fazer a furação. Show! Beleza? E o bom é que na Tempos você tem a opção de comprar produtos sem unidade, né? Você compra mais daquilo que vende mais. Você compra menos daquilo que vende menos. Então, é bem bacana você fazer isso aí. Tá bom? Então, esse é o vídeo aí. Esses são os produtos que chegaram agora. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Deixe seu comentário de onde você é que eu quero saber. Tá bom? Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.